Eu começo esse cordel fazendo um questionamento. Qual o sentido da Páscoa? Qual o seu real sentimento? Qual é a celebração? Qual é a sua intenção? Qual é o seu pensamento? Tem gente que nem entende o que é comemorado. Repara nos coelhinhos, nos ovos bem recheados. Enquanto isso, Jesus, que morreu por nós na cruz, às vezes nem é lembrado. A Páscoa é o renascimento. A Páscoa é a ressurreição de um bom homem que mostrou qual a melhor direção. Para seguir nossa jornada enfrentando a caminhada e segurando a sua mão. E é nessa caminhada que a gente deve lembrar o que foi nos ensinado e começar a praticar. Você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz e a união. Ressuscitar a bondade, a justiça, a compaixão, a caridade, a esperança. E onde existe vingança, ressuscitar o perdão. Fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel. Na Páscoa e no ano inteiro. É esse o nosso papel. E também a grande essência. Que quem tem essa consciência, consegue tocar o céu. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Legenda Adriana Zanotto